Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Hoje é dia 23 de novembro de 2022, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Mandem perguntas, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o evento Hero Games Brasil, que aconteceu simultaneamente no Ceará e online. Mais tarde vai estar lá no Drops de Jogos a transmissão do último dia do evento. Foram algumas rodadas de negócio, alguns encontros com desenvolvedores de jogos. A gente já entrevistou aqui o João Guilherme Studdart, entrevistamos a Oi Cab na semana passada. A entrevista do Ivan, que está rolando agora, tinha que ter acontecido ontem, mas eu peço desculpas para vocês, gente. Entramos excepcionalmente hoje, quarta-feira, para essa entrevista agora, porque a minha luz acabou ontem, não tinha previsão de volta e a gente está fazendo essa entrevista hoje. Sem mais delongas, vamos chamar aqui o nosso querido Ivan, que falou um pouquinho, a palestra dele foi logo no primeiro dia do evento, dia 21 de novembro, segunda-feira, minimizando riscos de lançamento dos jogos na Steam pela Epopeia Games. O Ivan estava lá representando a Epopeia, ele que já coordenou a AD Jogos, também está por dentro da Abra Games. Quero chamar, sem mais delongas, fala Ivan, seja bem-vindo ao News Games da Rádio Geek. Tudo bem, querido? Como é que você está? E aí, meu querido? Tudo bom? Boa noite a todos. Ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do que for ver depois. Obrigado pelo convite. Estou aí à disposição para trocar uma ideia sobre o mercado de games, sobre a palestra, enfim, sobre tudo que você achar válido colocar em pauta. É isso aí. Ivan, estamos aqui com a sua palestra na tela, até aumentei a letra para o pessoal ver aqui desse evento que é o Hero Games Brasil. Você já tinha conversado comigo a respeito desse assunto, a gente conversou em conversas mais informais, e a gente estava falando até um pouco antes de entrar no ar, o tema da palestra, minimizando riscos de lançamento de jogos no Steam, palestra aqui coordenada por você. Me explica uma coisa, é arriscado lançar um jogo no Steam hoje, Ivan? Pra cacete, não perdoa a palavra. Bem complicado, bem complicado. Por quê? Um motivo é, um problema que eu acho que aconteceu, mas isso assim, tudo tem lado bom e lado ruim. Mas o Steam Direct, depois de ter mudado o Greenlight para o Steam Direct, facilitou para que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor, pudesse colocar o seu jogo na plataforma. Paga 100 dólares e vai lá e produz o seu jogo e lança. Por um lado é bom, acessibilidade. Por outro lado, da moeda, acessibilidade gera produtos mais pobres. E, consequentemente, desenvolvimentos mais rápidos. E isso faz com que tenha muito jogo sendo lançado. E isso diminui a visualização na plataforma. Então, você tem que começar a cavocar novos formatos de conseguir gerar atração para o seu game. E, consequentemente, o wishlist e, assim por diante, gerar venda. Então, tem os dois lados da moeda. Por um lado é bom, tem mais jogos sendo lançados. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade é muito maior. E fica mais difícil encontrar como conseguir destaque no Steam para poder fazer isso dar certo. É uma coisa um pouco, Ivan, deixa eu fazer uma comparação aqui, até um pouco grosseira. Quando a gente estava nos anos 90, nos anos 2000, era muito mais caro produzir um jogo, mas não era tão fábrica de salsichas. Hoje em dia, com os motores gráficos cada vez mais baratos, com o computador também que aumentou razoavelmente a acessibilidade, produzir game virou um pouco produzir salsicha? Dependendo, sim. Dependendo, sim. Talvez muitos vão me criticar por isso. Porque tem a galera indie, vamos botar. Eu não gosto de separar quem é indie e quem não é. Mas eu acho que sim. Depende. Hoje está muito mais fácil o acesso a ferramentas para você produzir. Fácil o acesso para você ter cursos para aprender a desenvolver jogos. O que, por um lado, é bom. De novo, entra na questão da acessibilidade. Então, isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, faz com que o padrão de qualidade desses produtos, dependendo de quem está produzindo, caia bastante. E, ao mesmo tempo, aumente a exigência para você conseguir chegar a ter destaque nesse tipo de loja. Está mais difícil de estar aqui nesse tipo de loja. Então, eu diria que está no meio termo. Eu comparo muito com o mercado mobile. Eu acho que o mobile está sempre 5, 10 anos à frente no setor de PC e console. Mas, lá no início, não era tão fácil o acesso como começam os lançamentos de jogos mobile. Hoje, qualquer um consegue produzir a qualquer momento e tem muita quantidade. E fica muito difícil concorrer para poder entender qual jogo que dá certo lá na loja de mobile. Então, tem que fazer vários cálculos matemáticos produzir mídias digitais para poder conseguir atrair essas pessoas. Sabe, o problema vai gerando outras soluções mais complexas para conseguir chegar a um resultado positivo para a sua empresa, para o seu negócio. Basicamente, só criou novos formatos de conseguir gerar essa atração. Na verdade, você falou que o mobile está anos adiante. Por que você acha que ele está anos adiante? É porque o mercado de consoles sempre é focado num nicho bastante rentável, que são as pessoas com maior poder aquisitivo? Ou é porque o mercado de consoles ainda tem uma gameplay, ele ainda tem uma mentalidade que ainda pensa, ó, esse jogo aqui vai ser single player, esse jogo aqui vai ser multiplayer, esse aqui vai ser um MMORPG, aquele lá vai ser tipo Souls-like. O console ainda é muito clichê em comparação com o mobile? Eu não diria exatamente clichê. Por um lado, eu enxergo movimentos, vamos lá, o Game Pass não é um clichê, é uma evolução de como é vendido. Mas, por exemplo, a Steam não tem esse modelo ainda. E todo mundo sempre debateu quando é que a Steam vai entrar nesse modelo, pode ser que tenha um problema. Porque o mercado tradicionalista de games hoje é o mercado premium, que é basicamente você compra e recebe aquele game. No mobile, quando eu falo que ele está anos luz, é porque eles criaram várias outras metodologias para atrair pessoas a consumir no PC e no console, ainda é você bater o olho na thumbnail, depois olhar o vídeo, ou ver coisas na imprensa, influenciadores que vão te atrair para jogar aquele game. No mobile já tem toda uma propaganda impulsionada que gera um tracking ali de você fazer um vídeo de 10 segundos, 15, 30 segundos, que realmente é tudo calculado para que gere essa atração mais rápida e faça você baixar e jogar por alguns minutos e aqueles minutos já foram os suficientes para gerar a receita que precisava. É tudo muito mais matemático, uma ciência por trás no mobile, que no PC e no console ainda é um pouco mais romantizado. A gente se preocupa mais com o conceito de produto do que só a execução mecânica de jogo e atrai, baixa, joga um pouquinho e vaza. Eu enxergo assim, o Everton, se estivesse aqui, que trabalha com o mobile, eu falaria completamente diferente em mim. E ele fala um pouco mal da minha parte. Mas eu enxergo mais nesse sentido e tem muita coisa que eu enxergo também no mobile que, por exemplo, esse modelo de negócio de ser free to play e gerar receita, outras coisas, o PC e o console foram se adaptando depois, bem depois. Até a forma de como você trabalha screenshot, trabalha vídeo, hoje que está começando a evoluir isso em um cenário do PC e console. No mobile isso já é uma ciência, trabalhava há muito tempo. Entendi. Então eu vejo várias coisas que o mobile está à frente, mas não significa que são positivas. Isso significa que eles evoluíram tanto, mas ideias, uma forma de colocar isso para a disposição das empresas e do mercado consumidor, que talvez um dia isso aconteça com o PC e console. Que, por enquanto, ainda bem que eu acho que isso não está acontecendo. Eu acho que são formatos diferentes e cada consumidor é completamente distinto. O de mobile são gente que está no ônibus, está no banheiro, está nisso, naquilo que consome rapidinho, ponto, final. PC e console não. PC é sentar em uma mesa, numa desk. Num console é sentar em uma cama ou no sofá para jogar. É outro tipo de pessoa, sabe? Mas existem alguns modelos, algumas coisinhas que eles fazem no mobile que eu acho interessantes para serem ligadas no PC e no console. Não necessariamente em venda, mas sim como conseguir divulgar o seu produto e atrair aquele público para o seu game. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, tá? Não, você respondeu sim. Eu acho que é... E tem uma coisa que eu ia te perguntar também, a base dos jogadores. O fato do celular ser um dispositivo que a gente está cada vez mais imerso, está todo mundo em rede social, o pessoal não sai do Twitter, é um clique para o cara começar a jogar, né? Tem essa questão de usabilidade também, né? E tanto que na questão do Twitter, Instagram e Facebook, eles não funcionam bem para PC. Eles funcionam bem para jogos para mobile. No Twitter tem... Ah, não, mas tem as hashtags e tal. Tá, cara, até tem. É uma exceção, mas é muito por cima. Hoje que é provado que atrai as pessoas a jogar games no PC, é influenciadores, festivais, TikTok, está chegando, e o Reddit, que é uma ferramenta já mais próxima do que eram os fóruns, os blogs antigos, assim, né? É outro vibe, é outro lugar, né? Então, esses são os quatro plataformas que mais geram atração. não é Facebook, Instagram, se a galera estiver botando o jogo e pulsionando ali para PC, está errado, provavelmente não vai dar certo, sempre tem uma exceção, sempre tem uma regras, ah, não, mas o meu jogo deu certo, tudo bem, parabéns, conseguiu, mas a maioria não consegue por ali, isso já é comprovado em estatísticas. Então, é bem diferente trabalhar hoje com PC e console. Você gosta de trabalhar mais com mobile, PC ou console? Mobile, fujo. Minha empresa não trabalha com mobile já faz alguns anos. Por uma questão pessoal? Não necessariamente. Primeiro, para a compreensão desse modelo de negócio, eu acho ele muito complexo e se eu tivesse que entrar nele agora, eu teria que demorar muito tempo para poder entender e fazer funcionar. eu prefiro mais o PC e console porque ainda tem, aí sim, diga um pouco também com o lado do pessoal, porque assim, quem trabalha com mobile hoje, hoje, quem trabalha com mobile não nasceu jogando videogame no mobile, nasceu jogando no console, nasceu jogando talvez no PC, então a gente sonha em o que? Quando vai entrar no mercado de trabalho a gente sonha em desenvolver jogos para PC e console. Daqui a 20 anos, a galera que joga hoje é que vai estar pensando assim, não, o meu sonho é fazer um game para mobile. A maioria trabalha com game para mobile porque gera receita, 60% da receita mundial em games é no mobile e os outros 40% dividido ali fica entre PC e console. Então tem um lado pessoal que é o prazer de querer lançar para PC e console, ao mesmo tempo isso quase gera um estado masoquismo porque a gente sofre para conseguir fazer isso dar certo, mas todo o mercado qualquer plataforma tem suas dificuldades e seus acertos mas eu não trabalho com mobile por conta das características que a minha empresa tem todo mundo já é do console já é do PC tem pensamentos de gameplays muito mais voltados para mid-core hard-core então não se encaixa no nosso perfil. O Cal está acompanhando aqui a live ele fez duas perguntas aqui no nosso chat vou falar para a vira dele aqui olha o Calzito nosso meu sócio aqui você falou dos riscos para lançar no Steam falta ao mercado brasileiro discutir os seus fracassos Ivan? Eu estava falando isso contigo aqui um pouquinho antes né total total absoluto absoluto eu admiro para caramba as primeiras empresas indícios no Brasil que deram certos vendendo jogo para PC e console um exemplo é Behold eu admiro ela ela tem funcionou tem outros casos agora nos últimos anos assim Blazing Chrome Dandara sei lá várias coisas assim Dead Space assim por dia legal mas muito se falou nos eventos em lives só sobre o que deu certo eu acho errado para caramba tem que falar muito mais do que deu porque cara das 10 tentativas que tu vai fazer 9 dão errado então falar sobre processos que fracassou serve muito de lição para os outros não não seguir o mesmo trajeto sabe curtar o trajeto deles né diminuir os riscos minimizar os problemas cara já deu esse problema comigo estou te avisando tem um buraco ali na frente vai dar problema se tu pelo menos alertar as pessoas em relação a isso pode ser que ainda muitos caiam nesse buraco mas pelo menos tu foi avisado isso para mim faz parte de todo o processo de maturação de amadurecimento do mercado brasileiro de games isso é crucial para a gente hoje enquanto esse mercado não evoluir em amadurecimento e para mim passa muito sobre discussões como essa que a gente está tendo agora e outras por exemplo eu sempre falo para o Gustavo que organiza o BIG que tem que ter palestras voltadas para isso e ser palestras de mais de uma hora assim porque é importantíssimo a galera ouvir e entender mais os processos que aconteceram com o produto e a partir daí opa filtrar informações e falar isso aqui eu não posso fazer isso aqui eu não posso fazer só falar do bem só falar do que é maravilhoso ilude essa galera e aí com essa ilusão acaba tendo muita gente errando e muitas vezes quebrando porque não pode ter não tem acesso dinheiro receita para arriscar mais de uma vez então acho total fundamental discutir muito mais os fracassos do que o sucesso é muito interessante o que você está falando porque desmonta um pouco aquela tese eu trabalhei em jornalismo de negócios dois anos e meio que é um jornalismo muito legal até tá gente desmistificando é muito interessante cobrir empresa até mercado financeiro tem algumas curiosidades interessantes mas tem esse discurso da autoajuda que é péssimo que é uma coisa assim meio de tapinha nas suas não que os empreendedores que dão certo merecem todos os méritos as premiações o reconhecimento mas vira uma coisa que assim o que o cara faz não é uma fórmula infalível pode ter buracos na própria fórmula de sucesso total eu gosto muito de um do Rami Ismail ele tem uma palestra na GDC que estava no Dash que você me levou que estava no Dash exato e tem uma palestra dele que não é dele especificamente mas é uma o tema é assim o que você se arrepende de ter falado e aí são vários palestrantes que já fizeram a GDC outras palestras e estavam lá por 10, 15 minutos falando o que se arrependeram de ter falado e ele fala que ele se arrepende de ter falado de todas as palestras e aí ele explica o motivo e ele fala que ele foi uma vez para a África do Sul dar uma palestra dentro de uma universidade e nessa universidade uma pessoa pergunta para ele você acha importante fazer curso de jogos? Você acha importante estudar em uma universidade? naquele momento ele fala olha eu não precisei e me fiz sucesso então eu não acho importante aí ele sai e no backstage vem uma mulher que é a diretora e dá uma paulada nele e ele se assusta e fala por que tu fez isso? eu falei tu não tem direito de falar isso porque a tua realidade é completamente diferente da realidade dessas pessoas aqui então tu tem que tomar muito cuidado que tudo que tu falar tu tem que pelo menos comunicar que essa pessoa tem que filtrar essa informação e adaptar essa informação para a realidade dela ela vive num país subdesenvolvido ela não vive nos Estados Unidos exatamente e isso para mim é o caso de qualquer empresa inclusive a minha se eu tiver um jogo espero eu que realmente exploda que dê sucesso eu vou chegar e vou falar os prós e contras mas eu vou falar gente isso aqui não é uma fórmula porque todo mundo procura uma fórmula de sucesso está equivocado odeio coach coach adora vender fórmulas não existe fórmula o que existe é eu vou te passar o que eu aprendi mas filtra e adapte para a tua necessidade dentro da tua realidade porque eu não vivo contigo todos os dias para saber então filtra isso inclusive nesse próprio live filtra que eu vou falar agora porque pode ser que eu fale um monte de besteira para vocês que estão vendo ouvindo mas filtra alguma coisa pode ser legal e outras coisas podem ser que não passe sentido o Cal está perguntando aqui também como é que está a D Jogos RS Ivan associação de sul venta e poupa muita novidade muita novidade a gente já está há nove anos na associação caraca quase uma década né bicho e eu estou literalmente nove anos como diretor executivo aliás foi quando você você estava a associação estava com dois três anos quando eu te conheci né sim lá no SB Games é não muita coisa mudou né então vai de lá para cá cara a gente está com em torno de 40 empresas hoje na associação já passaram mais de 100 é a maioria que saiu quebrou ou foi é trabalhou em outras empresas terminou a empresa foi trabalhar em outras empresas a gente está com a parceira com o Sebrae como sempre a gente tem essa questão do governo também é evoluindo cada vez mais é a gente conseguiu agora um edital de cluster então a gente vai ter duas clusters uma na capital e uma na serra aonde a gente vai fomentar várias negociações é com parceiros como consoles e e outras plataformas maiores isso eu tenho que deixar backstage nesse momento que está evoluindo aí é e a gente está se organizando bastante para algumas parcerias pensando muito em mão de obra qualificada que a gente está com problema as empresas estão crescendo muito rápido e não estamos tendo adesões suficientes nas universidades e qualidade suficiente nas universidades para entrar então a gente está querendo conversando com a Secretaria de Educação para fazer um projeto que seja direto no ensino fundamental para ter curso de jogos básicos não para eles ser profissionalizantes nada disso mas curso só para a galera ter noção de que aprender jogos porque muita gente que entra na universidade eles entram com amor ah eu joguei God of War quero fazer God of War 2 um M.O. novo chega na hora lá e se quebram e sabe que é muito mais difícil desenvolver jogos se você já tem uma experiência de como produzir games desde a base já vai tendo mais maturidade para entrar em uma universidade então ali você já faz um funil de pegar a gente com interesse de fato em produzir games já sabendo um pouquinho de como funciona a produção então já entra com pessoas mais maduras para a universidade que vão encarar aquilo de outra forma esse é um caminho que a gente está estudando e o outro é a gente está criando uma equipe agora na AD Jogos para setor de marketing e outros braços para atender e evoluir mais algumas negociações que a AD Jogos quer fazer para fomentar o ecossistema daqui mas está bem estabilizado as coisas estão andando bem a medida que for perguntando eu vou soltando mas não sei agora de cabeça mas o overview era esse e eu falo para caramba então peço desculpa se eu tiver não está super tranquilo aqui o papo está muito bacana mandem perguntas aqui pessoal se vocês quiserem participar Pedro Santoro Zambon pergunta como é ser o game dev mais lindo do Brasil ele que é adoro aquele nariz lindo que é uma barriguinha sexo lá de chope de chope Ivan pegando o que você falou mesmo vocês expandiram muitas atividades e você esteve aqui numa live comigo aqui na rádio falando a respeito do programa com o governo do Eduardo Leite que é o Game RS ele está ajudando a fomentar os estúdios na região você trouxe inclusive o secretário de ciência e tecnologia como é que está essa relação um pouco governo estadual e as empresas vamos lá vamos lá para recapitular então foi um decreto então basicamente é quase uma lei que obriga independente de quem esteja no governo a fomentar a indústria de jogos e dentro dessa lei existem quatro secretarias que a gente negocia conversa uma é a Secretaria de Desenvolvimento a segunda é a Educação a terceira é a Cultura e a quarta é a Ciência e Tecnologia que foi a que o Lamb veio conversar com vocês aqui e cada uma delas tem um norte completamente distinto e a gente foi aprendendo ao longo dos anos como trabalhar com cada uma delas então por exemplo com a Secretaria de Desenvolvimento aqui o foco dela é exportar o produto do Brasil para fora então o foco dela é missões internacionais ou missões nacionais que sejam internacionais então eles ajudam a gente com o BIG e ajudam a gente com a Gamescom que são as duas feiras que a gente foca que ajudam como? ajudam com investimento em stand junto com a Brasil Games com a Apex a Abra Games o projeto deles em que eles bancam o nosso espaço dentro desse coletivo essa é uma parte com a Secretaria de Educação essas conversas que a gente está cada vez mais evoluindo de fomento já desde o ensino médio fundamental com a Ciência e Tecnologia eles não podem investir nas empresas então eles têm que investir voltado para o que eles chamam de CIT que são basicamente faculdades então a gente conseguiu dois laboratórios de QA um que fica na Ux e outro na Fevale aonde qualquer empresa da associação pode fornecer o seu produto para lá e eles não cobram eles vão produzir fazer todos os playtest para nós e melhorar a qualidade desses produtos isso é um caminho e com a Secretaria de Cultura já teve dois editais um não era tanto voltado para games mas o filme RS que saiu esse ano já teve uma cota somando seis cotas de 50 mil e quatro de 150 de 900 mil total para o investimento em demonstração de jogos ou finalização de produtos então a conversa está bem legal com a Secretaria a gente estava preocupado um pouco agora com quem entraria porque se fosse o Onix seria um baita problema para nós acabou que o Eduardo Leite continuou e agora a gente vai continuar a conversa com eles para ver como é que a gente vai evoluir só que a gente tenta evitar muito ser depender disso é depender disso sabe mas por enquanto as coisas estão se encaminhando bem vamos ver agora como é que vai ser o futuro com esses próximos quatro anos dele aí em janeiro a gente tem uma uma prévia de agenda de novo com ele para conversar e ver o que acontece a partir daí Ivan você ganhou um papel importante nos últimos anos além da The Jogos e da própria epopeia dos jogos que você desenvolve o reconhecimento no Big de presidir e gerenciar uma associação regional e passar a ser ouvido pela Abra Games explica um pouco para mim como é que funciona essa sua inserção como é que você está trabalhando junto com a associação que é nacional para os desenvolvedores certo eu acho que a gente teve a medida que a gente foi evoluindo na associação e ao mesmo tempo a medida que a Abra Games foi evoluindo eu acho que ambas começaram a amadurecer e esse amadurecimento que no início gerava rusgas né desentendimentos hoje me parece não ter mais pelo menos do nosso lado não tem mais a gente tenta evitar que tenha para mim o ponto alto que foi esse clean foi no Big a gente teve uma reunião com a Abra e com as regionais em que a gente falou cara vamos parar de intrigas e vamos começar a fazer a coisa funcionar mas a gente tenta ser transparente com eles quando a gente acha que está errado a gente vai falar para eles e quando a gente acha que está certo o processo de apoio a gente vai ajudar então a gente virou uma espécie de conselho basicamente da Abra Games em que eles passam algumas informações em backstage para nós ou fazem umas reuniões com a gente e a gente dá umas opiniões do que a gente acha legal e do que a gente não acha basicamente é isso mas cada vez mais a gente está refinando esse processo tem as regionais que a gente criou junto tem o pessoal do Rio São Paulo Zambon os cabeças junto com o Rigon Minas Gerais Goiás Brasília tem umas sete ou oito regionais que é um coletivo dessas regionais em que a gente basicamente conversa cada 15 dias para trocar ideias e fazer evoluir os ecossistemas e isso a Abra Games reconheceu e agora que está nesse processo de maturação de como vai funcionar esse conselho das regionais para a Abra Games mas existe essa discussão de como a gente vai evoluir isso hoje está mais acessível o Terra com a cabeça bem aberta a Carol também então a gente está conseguindo evoluir bastante conversas ali e eu acho que um dos caminhos também foi quando eu encontrei com o Terra lá no Rio de Janeiro na Games Game Plus e cara conversa de botequim tomando cerveja com todos os regionais juntos aí fala muito a verdade e começa a evoluir melhor e funcionou bem isso então eu vejo com positividade sabe eu vejo que agora acho que está um processo mais maduro para fazer isso acontecer essa organização porque precisa o Brasil é potencial de mercado para o mundo mas sem organização isso não vai para frente e essa organização não depende só da Abra depende também dos estados se organizarem constituir suas regionais focarem nela e gerarem necessidades específicas para a Abra Games para que ela faça tudo funcionar sabe então eu acho que a gente está nesse caminho não sei quanto pode demorar para que a gente acelere mas estamos em um caminho interessante hoje é a primeira vez que de fato eu vejo um potencial isso acontecer uma uma pergunta para você eu eu vejo por exemplo aí a minha opinião é a opinião do Pedro nem da rádio e nem do Drops de Jogos eu vejo o Big como principal evento de desenvolvedores e a gente tem o Hero Games Brasil que você fez agora com o João Studard que é de Fortaleza você acha que cada vez mais assim como a The Jogos foi um case de regionalização da associação a gente precisa tanto centralizar fortalecer um evento forte como é o Big quanto criar outros eventos também que disseminem mais os jogos brasileiros fazendo inclusive discussões como você mesmo falou não só no coach e na autoajuda a gente sabe que tem um público para isso também não estou demonizando mas assim ampliar um pouco as discussões sim acho acho primeiro essa questão assim Big como o Eleste deu todo um buco buco no Twitter eu acho uma palhaçada quem diz que quer eu me odiar pode me odiar mas eu acho uma palhaçada eu acho que o Big ele conquistou o espaço dele de ser o maior evento da América Latina de games tem seus problemas tem tem seus problemas a gente tem que melhorar tem mas ficar só jogando fogo para lá não vai ajudar em nada quer trazer problema traz mas traz uma solução só falar mal não adianta nada eu acho que pelo menos nas intenções que eu vejo conversando com o Gustavo ele tem cabeça boa vontade de querer fazer isso acontecer mas ele também é limitado para fazer isso acontecer ele precisa de mais mão de obra para isso acontecer então eu acho assim Big Fast é o primeiro ponto eu acho ele é o evento mais importante ele tem que ser o evento mais importante da América Latina para games só que ele tem um nicho específico de atacar para mim ele vai expandir cada vez mais numa vibe meio BGS por causa do Amelete eu enxergo que vai um pouco para essa linha e ele tem que refinar cada vez mais o matchmaking dele deixar ele cada vez melhor que aí tem vários pormelores que tem que ter trabalhado a parte de palestras para mim é a parte mais pobre do Big Fashion eu acho que as pautas ali não são bem são palestras muito mais rasas eu acho que poderia ser palestras mais a fundo isso que eu falei eu já falei com o Gustavo então não tem problema de abrir aqui e você tem um case né Ivan que é o Dash então isso que eu ia citar e eu vou falar também do Hero o que eu acho falta um evento nacional que seja deve para deve isso para mim falta por quê? porque vamos pensar quais os eventos importantes que a gente tinha tinha o Big e tinha o SB Games mas o SB Games é coordenado pelo SBC e coordenado por aquela aquela coisa a linha lá FIFA em que você vai sediando em cada estado coordenado por uma universidade que está mais preocupada com algumas outras coisas do que de fato com a indústria de jogos essa é a minha visão e aí ela não tem a mentalidade de desenvolvedor beleza o Big coordenado pelo Gustavo que tem a boa vontade junto com a Abra Games e outros parceiros de pensar no desenvolvedor mas ele também não é uma mentalidade de dev e agora ele tem que responder também a um sócio que é exigente em outros aspectos exato por isso que eu acho que ele faz mais sentido para feira barra matchmaker falta um evento para mim de dev para dev o que é esse evento de dev para dev é falar as verdades falar os fracassos falar os pós-mortem falar tudo que tem que falar sobre produção de jogos e esse pós-mortem tem que ser sobre mercado e produção então lá vamos falar sobre uma uma palestra específica só de arte pós-mortem de arte de um tal jogo específico aqui ou de programação ou de mercado eu acho que falta esse evento que é o exemplo que a gente quer botar para o Dash provavelmente a gente está discutindo mas a gente já fez os Dash antes antes a gente tinha um pouco essa mentalidade de concorrer com o Big o que a gente achava uma besteira e hoje eu já enxergo mais que ele tem que ser um evento de capacitação mas de capacitação de nível intermediário para avançado vamos falar a verdade aqui e como tem que funcionar o mercado de jogos como foram os meus problemas como foi o problema dos outros e vamos tentar evoluir ele em capacitação dando a real isso aqui é o bom e o ruim filtre e vê o que faz sentido para você então eu acho que ainda falta isso falta esse evento e o que eu acho do Hero Games que eu estava até falando com o João eu acho que é uma boa ação acho que ele tem espaço para dentro do mercado porque assim o Big acontece no primeiro semestre por que a gente não pode ter um segundo evento no segundo semestre concordo né porque tem muita empresa no Brasil que não tem acesso a games com e a outros então transforma o Big e o e o Hero em dois dois eventos de fácil acessibilidade para essa galera poder sim aproveitar podia até ter um terceiro né Ivan no começo do ano a gente tem a Global Game Jam a gente sabe mas podia ter mais né é mas se você tem pelo menos esses dois eventos focado em matchmakers ali legais pô a primeiro pensa numa empresa tu montou tua empresa agora tu vai lá no Big vai apanhar provavelmente beleza quando tu apanhou tu vai entender vai evoluir e tu putz só vou ter o Big ano que vem vai ficar um ano não peraí mas tem a Hero agora então tem mais um mais uma tentativa sabe então eu penso nesse sentido sabe ter eventos que se complementam sem rivalizar saca inclusive eu falo pro João cara para com qualquer discurso que tu pensar em relação a competir pro Big quebra isso porque você não precisa disso você pode ser um evento que acontece no segundo semestre e um evento que acontece no primeiro semestre e tá tudo bem porque são duas oportunidades que a galera deve poder participar e tentar ah mas esse ano ou ano passado foi uma merda o evento cara é piloto vai evoluindo à medida que vai crescendo vai evoluindo tem que apostar um pouco tem que incentivar para que aos poucos isso evolua a D Jogos quando começou não é o Cria hoje e eram 15 empresas que fez funcionar sabe e agora temos passou a mais de 100 olha a quantidade de coisas que a D Jogos conquistou então tem que ter um pouco de esperança incentivar esses eventos a acontecerem sabe o que eu não gosto é discursos a lá Twitter de ódio a eventos importantes no Brasil entendi eu não gosto disso porque o que que ajuda o que que ajuda se você tem uma coisa uma crítica para fazer esses eventos ótimo eu acho que tem que tem que se criticar democracia pode botar liberdade de expressão falar o que você bem entender ali mas pô ao mesmo tempo além de só criticar traz uma solução tenta dialogar para fazer com que isso aconteça sabe eu penso mais assim entendeu não é faz todo sentido eu acho que você pensou até um pouco além porque eu tava pensando um pouco mais na regionalidade você expandiu um pouco para essa questão do calendário lá nos Estados Unidos você tem E3 no meio do ano tem GDC um pouco antes em abril maio você tem o SXSW cada evento é num nicho e mesmo os grandes em diferentes países as feiras chinesas não competem com as americanas a Gamescom é numa data determinada a gente tem que pensar numa forma das nossas atuações se complementarem e é uma coisa que não é uma competição claro todo mundo quer ganhar dinheiro todo mundo quer ganhar notoriedade mas assim não pode ser também a qualquer custo entendendo que já tem um sistema montado aí é eu acho a gente vem por aí inclusive eu incluo eventos dos nossos irmãos Level Y Eva por que que tem que Brasil ser melhor não precisa por que a gente não pode participar desses eventos também capacitação oportunidade de um negócio tá tudo perto custo mais baixo do que ir lá pra fora então assim eu acho que faz mais sentido montar um calendário de eventos interessantes uns que sejam calendários nacionais e mais os calendários regionais porque também a DJ vai fazer um evento aqui sei lá um pen da vida ou um ringue mesmo como eles né ou como é que é o que tinha em São Paulo o Spin eu acho que era o nome o Spin o Spin parou o Spin é legal cara por que que não vai faz lá a galera jogando os games faz umas palestras ali pô tá capacitando a sua região sabe não precisa também ter tudo esse evento nacional tem um ou dois ou três importantes nacionais e o resto é regional mas o que que importa evoluir a qualidade dos produtos evoluir a maturidade do mercado se tem esse esse conceito por trás ótimo perfeito toca a ficha e vamos embora sabe porque eu insinto que a carência no Brasil hoje é a maturidade não é qualidade de produção a galera sabe desenvolver jogos mas não sabe vender esses jogos e pra isso precisa ser discutido muita coisa Ivan estamos chegando no final da entrevista mas eu quero te fazer uma pergunta específica aqui que foi o melhor pitch do Big Festival que é da epopeia Gaúcho and the Grasslands eu vou passar aqui o trailer dele queria que você explicasse um pouco sobre o jogo deixa eu compartilhar minha tela aqui um minutinho e vamos falar sobre ele também que como você mesmo falou temos que falar das nossas produções peraí só pular aqui a propaganda eu vou tirar o som aqui rapidinho só pra tirar ela aqui peraí esse aí já tá já tá antigo a gente evoluiu bastante já oi? a gente evoluiu bastante já tem outro trailer? um não pode rodar esse daí o outro é mais pra frente vai lançar mais um a gente evoluiu bastante eu vou falando deixa eu só passar rapidinho que é um minuto e pouco só tá bom com um oi 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 Isso é cavalo de rédea no chão, tia. Toma! Fazer uma pergunta direta para você, é Haverst Moon de Gaúcho? Muita gente compara Haverst Moon, o outro fala que é... Stardew Valley, Stardew Valley. Stardew Valley, é os três que mais são citados, assim, quando eu olho o nosso game. A intenção é por aí. Vem essa questão de processo. Na palestra que eu dou lá de minimizar riscos, basicamente eu conto tudo sobre como a gente errou nos três jogos que a gente lançou antes e como que a gente aprendeu para chegar no resultado do Gaúcho, entendeu? Não sabemos se o Gaúcho vai dar um baita resultado, mas ele está muito mais interessante hoje, não só em qualidade de produto, mas também de resultado já, de vendas e wishlists para nós, do que qualquer outro. Então, o Gaúcho, ele foi resultado assim, de eu pesquisar o mercado e falar, opa, Farm Simulator é um nicho interessante de venda. E, opa, casa com o tipo de jogo que a gente quer fazer sobre o Gaúcho. Farm Simulator, Gaúcho, tudo a ver, né? E a partir daí a gente começou a identificar quais são as features básicas e quais são os selling points desse game. E aí, vendo o primeiro digital da Secretaria de Cultura, fez com que a gente pudesse fazer uma demo desse game. Tanto que esse vídeo aí é muito mais para justificar para a Secretaria de Cultura o que a gente já tinha produzido. E, a partir daí, a gente resolve investir basicamente um ano e meio a mais na produção desse jogo, que a gente vai lançar no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. E o foco é isso, cara. Farm Simulator, Building, Crafting, só que vai ter tudo uma volta com o Universo Místico. Então, o conceito é como você construir uma cidade em que os humanos e os seres místicos convivam juntos. E aí vai trabalhar toda a questão do folclore nacional e regional. E aí é onde a gente está evoluindo. E agora, em fevereiro, já temos uma nova versão, com novos trailers surgindo. No festival Cinex, que a gente vai participar em junho, vem uma demo para a galera toda jogar. Até o próximo lançamento. Então, tem muita coisa ainda para evoluir. Mas esse é o projeto que a gente está tocando e estamos colhendo bons frutos até o momento. De divulgação e de percepção de consumidores em relação ao produto. Muito bom. É interessante o estudo que você está falando, porque ninguém para para pensar. Você é acusado de flágio? Como é que eu vou fazer o lançamento disso? Como é que eu trabalho essa mecânica que está presente em outros jogos de uma maneira original? Como é que a gente chama a atenção? São muitos fatores, né, Ivan? Eu estava lendo outro dia o livro do Jason Schreier, o Sangue Sore e Pixels. Ele falou que desenvolver jogos, de acordo com as entrevistas que ele fez, é como se você desenvolvesse um filme, só que com um edifício pegando fogo em movimento. É uma coisa muito mais louca, cara. Sim, é mais louca, é mais louca. Eu não enxergo muito essa questão de plágio, porque se é assim, então eu poderia ter quase nenhum jogo de coisas em plataformas. É só o Mario e ponto final, não pode ter mais nada. Pois é. Eu acho que você tem que tentar criar... Como é que é aquela frase? Como é que a data se cria? Tudo tem... Como referência, né? Para criar uma coisa melhor, né? Não lembro agora o nome da frase. Nada se cria, tudo se copia. É, isso, exato. Então, assim, você tem que ter referências, e a partir dessas referências, o meu ponto que eu acho importante é o selling points, cara. É, faz a coisa básica que todo jogo, aquele nicho que tu quer atacar, vai fazer, porque é importante tu comunicar para o consumidor que ele vai jogar um jogo que ele lembra outro jogo que ele gostou. Porque o comportamento humano é esse, cara. Porque é familiar, né? É familiar. Eu vou consumir coisas familiares. Então, eu preciso primeiro fazer a base, que é um farm simulator, então vai ser a terceira pessoa, você vai ver construções, coletar coisas. Isso é o básico, cara. A partir daí, tu gerou a atenção. Opa, isso aqui me lembrou esse game. Pode ser interessante. A partir daí, quais são os selling points? O que vai ser diferente do teu jogo que os outros não têm? E para isso, você precisa de uma pesquisa, analisar outros games. Que, cara, tu vai vendo comportamentos semelhantes. É só tu tentar identificar o que tu pode fazer de diferente, quais são os temperos que tu vai colocar que vai ser diferente de um omelete para o outro, por exemplo, sabe? Fazendo uma analogia. Então, eu enxergo mais assim, sabe? Eu não tenho problema de qualquer produção, nem só a nossa, qualquer outro jogo. Fazer, ah, quero fazer um ponto de plataforma, quero fazer um plataforma, quero ser um party game. Beleza. Faz a base, mas qual é o teu selling point? Qual é o diferencial desse game perante ao resto? Entende? Isso que a gente está querendo fazer agora com os nossos jogos. Pode ser que a gente atinja, pode ser que não. Ou pode ser que a gente fique no meio termo, atinja um pouquinho. Então, vamos ver com o tempo agora como é que vai ser a recepção. Estamos com expectativas boas, assim. Por enquanto, está batendo as metas que a gente está querendo alcançar. Muito bom, muito bem. Estamos aqui com o Ivan Sendin, gente, falando sobre o Hero Games Brasil, falando sobre desenvolvimento de jogos, AD Jogos. Ivan, queria agradecer muito a sua presença. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Ah, de cabeça, assim, não. Mas também, se for, a gente queria botar um monte de pauta e a gente ia ficar três dias aqui. Porque tem muito assunto ainda para falar, né? Tem. Mas, basicamente, agradecer por ter me convidado. Fico à disposição sempre que você precisar para bater outros papos, participar de outras mesas. A gente já se conhece há muito tempo. Mandar um abraço para o Zambon, para o Carl Tóquio aí, meus amigos também. Obrigado por prestigiarem aqui meu vídeo, essa entrevista com vocês. E é isso. Espero poder ter ajudado com alguns, esclarecido alguns pontos, pelo menos da minha visão. Desculpa se eu ofendi alguém com meus pontos de vista, né? Mas é isso. Obrigado, querido. Bom descanso aí. Bom trabalho para todos nós. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais. Temos a presença do Ivan Sendin, gente, aqui conosco no News Games. Aqui fazendo uma entrevista muito bacana. Faz parte do nosso especial aqui do Hero Games Brasil, evento que acabou hoje. A gente vai seguir aqui. Vamos ler só algumas notícias aqui. Estou com a notícia separada aqui da Monique Alves. Eu peço desculpas a respeito da minha ausência ontem. Como eu falei para vocês, eu tive falta de energia. Então, simplesmente não dava para eu acompanhar vocês por aqui. Gente, o Yuji Naka, criador do Sonic, foi preso na semana passada. Vamos contar essa notícia aqui para vocês. Yuji Naka, criador do Sonic, é preso. O criador do Sonic foi preso no Japão. Segundo o site FNN, Yuji Naka cometeu crime financeiro envolvendo informações privilegiadas relacionadas à empresa AIMIN e à franquia Dragon Quest. Ele teve informações privilegiadas. Além do criador do Sonic, outras duas pessoas foram presas. Elas teriam comprado ações da AIMIN com informações privilegiadas. Acredita-se que todos os três tenham comprado as ações porque acreditavam que, com as informações que eles tinham sobre Dragon Quest Tech sendo divulgadas, o preço da AIMIN aumentaria. O site relata ainda que o Ministério Público do Distrito de Tóquio não divulgou se os três homens venderam as suas ações. Lembrando que insider trading, que é esse delito aqui, é crime financeiro. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, gente. Outra notícia importante que marcou aqui o nosso mês. The Game Awards 2022, veja os indicados ao Oscar dos games. O The Game Awards, considerado o Oscar do mercado gamer mundial, acontece no próximo dia 8 de dezembro no Microsoft Theater, ali pertinho da E3, em Los Angeles, nos Estados Unidos, para premiar os melhores jogos de 2022 em diversas categorias. Para este ano, os destaques ficam por conta de God of War Ragnarok e Elden Ring, que lhe deram as indicações. Vamos ver aqui todos os indicados do The Game Awards. Jogo do ano, a Plague Tale Hacking, do Asobo Estúdio Focus Entertainment, Elden Ring, da From Software Bandai Namco, God of War Ragnarok, da Sony Santa Mônica Estúdio, Horizon Forbidden West, da Guerrilha Games, também da Sony, Stray, da Blue 12 Studios e Anapurna, e Xenoblade Chronicles 3, da Monolith Soft Nintendo. Melhor direção, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality e Stray. Melhor narrativa, Plague Tale Hacking, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Immortality. Melhor direção de arte, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Scorn e Stray. Melhor trilha sonora, Olivier de Rivière, a Plague Tale Hacking, a trilha sonora dele, do Olivier. Sukasa Saito, de Elden Ring, Bear McCrary, de God of War Ragnarok, estou achando que o Bear vai levar, hein? Two Feathers, Metal Hellsinger, Yasunori Mitsuda, de Xenoblade Chronicles 3. Melhor design de áudio, Cough Dirty, Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War Ragnarok, Grand Turismo 7 e Horizon Forbidden West. Melhor atuação, Ashley Burst, do Horizon Forbidden West, Charlotte McBurney, de A Plague Tale Hacking, Christopher Judge, de God of War Ragnarok, Manon Gage, de Immortality, Sunny Sujic, de God of War Ragnarok. Melhor jogo de impacto, A Memoir Blue, As Dusk Falls, Citizen Sleeper, Handling, Hindsight, e I Was a Teenage Exocolonist. Melhor jogo em continuidade, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genji Impact. E aí como melhor jogo indie, nós temos o Cult of Lamb, Neon White, Sifu, que é muito bom, Stray e Tunic. Melhor jogo indie estreante, Neon White, Norco, Stray, Tunic e Vampire Survivors. Melhor suporte à comunidade, Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e No Man's Sky. Melhor jogo mobile, Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genji Impact, Marvel Snap e Tower of Fantasy. Melhor jogo de realidade virtual e aumentada, After the Fall, Among Us VR, Bone Lab, Moss Book 2, Red Matter 2. Melhor jogo de ação, Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder Revenge, que é muito bom. Melhor jogo de ação e aventura, A Plague Tale, Hacking, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Tunic. Melhor jogo de RPG, Elden Ring, Live Alive, Pokémon Legends Arceus, Triangle Strategy e Xenoblades Chronicle 3. Tem muitos jogos que se repetem, o Elden Ring está muito bem cotado e ele vai disputar forte com God of War Ragnarok, todas essas indicações. Vamos então para outra notícia muito importante aqui, para a gente continuar seguindo aqui com as notícias, gente. A Xbox queria deixar Call of Duty no Playstation por 10 anos, diz site. No meio do imbróglio para formalizar a compra da Activision Blizzard, a divisão de games da Microsoft ofereceu um acordo para manter o Call of Duty por 10 anos no Playstation. A informação foi divulgada nessa segunda pelo New York Times, o jornal New York Times. De acordo com o site, a Playstation não confirmou se recebeu mesmo a oferta e qual seria a resposta. A reportagem cita que Phil Spencer e Satya Najala, os chefões da Xbox e Microsoft respectivamente, fizeram uma ligação para Jim Ryan para falar especificamente sobre a franquia de jogos de tiro. Ei, vamos manter Call of Duty nas plataformas de vocês, Spencer teria dito para Ryan. Apesar da promessa e até mesmo do suposto acordo para manter o COD por 10 anos na Playstation, a Sony não ficou satisfeita. A empresa tem sido um dos principais obstáculos para a conclusão da compra da Activision Blizzard. O mesmo acordo tendo sido aprovado no Brasil, documentos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, mostram que a Sony está preocupada com o negócio. Call of Duty é tão popular que influencia na escolha do console pelos usuários. Defendeu a Sony com o posicionamento que está na decisão do CAD. Por enquanto, o negócio entre a Microsoft X Division Blizzard está travado nos Estados Unidos, União Europeia e Grã-Bretanha. Órgãos reguladores das três regiões abriram investigações mais profundas para analisar se a dona do Xbox não poderia se tornar um monopólio na indústria de games. É uma preocupação legítima, porque ela tira mais um braço da empresa japonesa que já está perdendo espaço para a Tencent, que é chinesa. Team Ninja planeja reboot de Ninja Gaiden e Dead or Alive. Aparentemente a Team Ninja e a Koei Tecmo têm planos para lançar o reboot das franquias Ninja Gaiden e Dead or Alive. A informação foi parte de uma conferência do presidente da desenvolvedora Fumihito Yasuda em Busan, na Coreia do Sul, durante o evento G-Star 2022, neste último final de semana. Segundo o repórter ao site HuluWeb, um dos slides apresentados ao fim da conferência tratava sobre o futuro da Team Ninja e especificava o reboot de franquias populares, com imagens de Ninja Gaiden e Dead or Alive. Tem aqui a seguir em japonês. As informações dão conta que Fumihiro Yasuda teria dito durante a conferência que está trabalhando para trazer mais informações aos fãs assim que possível. Procurada pelo site VGC, o Video Game Chronicle, a Koei Tecmo não entrou em detalhes e afirmou que não tem nada para anunciar no momento. Entre as franquias citadas, Ninja Gaiden é a que segue mais tempo sem um jogo inédito. A série nasceu no Nintendinho em 1988 e é bastante conhecida por sua dificuldade. Mas teve uma grande ponto de virada no Xbox original em 2004, quando embarcou no gênero de ação tridimensional. O seu último lançamento numerado foi em Ninja Gaiden 3, de 2012. Apesar disso, a série recebeu uma coleção remasterizada para as plataformas modernas em junho do ano passado. Por sua vez, Dead or Alive foi o último lançamento popular da série de luta em 2019. Embora seja um jogo bastante elogiado pelos entusiastas, ele esteve envolvido em polêmicas pela sua política de microtransações e passes de temporada. Além disso, a série também figura em discussões devido à sexualização de suas personagens femininas. Vale reforçar que até o momento nenhum anúncio formal foi realizado pela desenvolvedora ou pela publicadora. Atualmente, a Team Ninja está trabalhando no lançamento de Wolong, Fallen Destiny e no recém-anunciado Rise of Ronin, que foi destaque na transmissão do State of Play da Sony em setembro deste ano. Muito bom falar as notícias aqui para vocês, gente. Estamos encerrando aqui a nossa live. Vida longa e próspera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.